Oi pessoal, aqui é o Kiko Logueira do DCM, tudo bem com vocês? Hoje é domingo 23 de junho e eu estou aqui para comentar essa nova leva de diálogos do Intercept agora na Folha de São Paulo. O que que muda? Muda que a Folha entrou no jogo, agora vamos dizer foi para a série A. A Folha atestou a autenticidade dos diálogos na medida em que viu trechos de conversas dos repórteres dela mesma, do próprio jornal, ali com os procuradores, ou seja, não era fake, não como está defendendo o Dallagnol, o Moro e a turma toda ali. A coisa gira em torno de uma tentativa de blindar o Moro com relação à operação ilegal da PF na Aldebrecht, que acabou pegando políticos com fórum privilegiado, que deveriam ser investigados apenas com autorização do Supremo. Eles ficam com muito medo do Teori, do Teori Zavascki. O Teori era relator da Lava Jato no Supremo e pouco antes ele havia censurado o Sérgio Moro pelo grampo ilegal das conversas do Lula com a Dilma. Havia ali um medo de que o Teori fosse ser um empecilho à Lava Jato. O Teori Zavascki, como se sabe, morreu em 2017, em janeiro, num acidente de avião bastante mal explicado até hoje. A investigação acabou sendo arquivada dois anos depois apenas, janeiro desse ano, e segundo a Polícia Federal, não tinha nada de sabotagem no avião. O próprio DCM fez uma série sobre esse caso contando quem era o dono da aeronave. Essa história mal contada até hoje leva a muitas teorias da conspiração. Essas teorias aí envolvem tudo, todo mundo, mas principalmente ali quem estava interessado em se livrar de um problema, que era o próprio Teori. Nesse caso aí, quem interessaria se livrar do Teori? Por enquanto, pessoal da Lava Jato mesmo. Eu não estou acusando ninguém, mas eu acho que seria de bom tom o próprio ministro da Justiça pedir uma investigação desse caso, reabrir esse caso, para poder esclarecer direitinho o que está virando aí um monte de coisas malucas ali, com acusações eventualmente infundadas. Inclusive, a UML. O UML é chamado de tonto pelo Moro. O Moro se refere aos militantes como tontos, porque eles estavam atrapalhando a operação também, quando ficaram ali fazendo protestos, fazendo uma alburga, como diriam os ministros da Educação, na frente do condomínio do Teori, lá em Porto Alegre. Coincidentemente, ou não, o pessoal do UML saiu da frente da casa do Teori, assim que o Moro ou o Dallagnol pediram naquela troca de mensagens. Não sabemos, não tem ali um pedido direto do Moro para o Cataguiri ou para um daqueles caras lá do Movimento Brasil Livre. Agora, o Sérgio Moro acusou o golpe e resolveu responder nas redes sociais. Ele, citando o poeta latino Horácio, disse em latim mesmo que a montanha pariu um rato. Agora está se vendo quem que é o verdadeiro rato, hein, doutor Moro?